Fala, galera! Dove Becker na área e é o seguinte, ela pode ser nova no competitivo, mas já mostrou que veio pra ficar. Então, não tire os olhos do telhado, porque é a sniper preferida dos Pro Players. Vem aí! Calha daquelas operadoras que tem uma arma com efeito tão diferente que as jogadas ficam muito lindas. Dá até vontade de jogar? Bom, uma coisa é assistir, outra coisa é segurar o coice da arma da nossa querida homenageada de hoje. Contra a Fúria, no polêmico parque temático, o Sex Cake mostrou que o cenário pode sim ser traumático, mas para os adversários. Na última oportunidade de jogar com a operadora no mapa, o nosso bolinho buscou duas eliminações, sendo a última uma pintura de longe. O Fred fica esperando a oportunidade pra ver se consegue avançar, mas olha só do outro lado, ainda na frente do escudo, tenta buscar a eliminação, o Sex Cake e o Palu, vão tentando garantir o BMH de olho, incapacita já o Palu, mas pode vir pelas costas. Fica complicado, difícil ainda de avançar e acaba sendo alvejado ali por uma rasgada de bala do Sex Cake com essa Kali. Nem só de eliminações vive a versátil operadora Kali. Na partida contra a Faze, válida pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro, o gigante King fez parte de uma baita jogada ensaiada. O suporte do MIBR estava bem posicionado e com a Sniper derrubou duas barricadas para que o Jaininho da 12 pudesse ruxar e fazer o seu trabalho muito bem feito. E não foi só isso, porque graças a esse lance, logo em seguida, o Plante foi executado e garantiu assim a rodada pro MIBR. Vão avançar rapidamente, Retailha. Eles vão avançar rapidamente, o King vai dar um balaço aí, ó. Tirambucada na porta, avançou, correu o segundo, dominou e agora como é que fica? São dois jogadores ainda, não viu na frente dele, consegue buscar, vai tentando fazer o Plante, surpreende, Cameraman. Agora sim o Iona finaliza o Cyber, mas com pouquíssima vida, não tem como. Surpreende, MIBR, Faze, com queixo caído. Campeonatos diferentes, mas os mesmos adversários envolvidos e a mesma Kali marcando presença. Na última Pro League Latam, dessa vez sob o comando do Cameraman, a Operadora Indiana incapacitou um adversário e partiu pra eliminação de dois, fechando o round em muito estilo pro MIBR. Vai ter, parece que sim. Tá no chão, incapacitado, tenta surpreender, mas tava muito esperto o Cameraman, conseguindo pegar o primeiro jogador. Avança rapidamente, ele sabe da frente, tenta finalizar agora, budget com uma triple kill, o Cameraman também garante a sua e o Ion sozinho, acaba finalizado com uma rasgação agora do Cameraman em cima dele, Natália. Nem teve o que respirar agora o Ion. Talvez você tenha alguma dificuldade de escolher qual arma usar em cada situação, com cada operador, mas isso não é um problema pro PSK. Contra a BD, no segundo turno do Brasileirão, o suporte da Cavalaria fez uma festa usando a arma secundária da Kali. Em seguida, ele trocou pra sniper e fez uma triple kill relâmpago. Olha aí, ó, tô tentando forçar de novo o Murinha com pouca vida. Agora é do Patox. Exatamente. O PSK pegou o Ronyatão. Olha só, double kill, o Palu foi eliminado pelo Gizode. Mais uma bala triple kill pro PSK. O que que tá acontecendo, Retalha? No segundo turno do BR6, a jogada perfeita da Nip contra a Liquid no Oregon talvez não tivesse acontecido se um ninja não tivesse muito afiado com a Kali. Faltavam só 20 segundos pra acabar o round e o Júlio resolveu que ia terminar sozinho o serviço e resolveu a parada que a equipe dele não tava conseguindo resolver muito bem. Melhor pra gente que estava assistindo. Na entrada principal, olha o perigo. Os jogadores vão avançando com o Sexy Cake. Tem jogador à sua esquerda, ele consegue pegar a eliminação agora no Júlio. Belo trabalho. Tá com mais uma double kill pra ele, Retalha. Puxou mais uma vez aí a sua sniper da Kali. Kamikaze vai fazendo plant. E a map point da Nip em cima da Liquid. Vamos que vamos. E aí, curtiu essa edição melhor e especial Kali? Faltou alguma jogada? Você acha que tem que ter outro operador por aqui? Manda nos comentários, aproveita pra curtir, compartilhar e seguir a gente nas redes sociais R6 e Esportes BR. Até a próxima. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri